Desce mais um gin que nós merece, acredita que acontece Humildade prevalece em várias quebradas Tag no cano, nós tá desfrutando daquilo que sempre sonhava Bebê não se espanta, se vê nós passar É de lei, é cena, nós roubar Mantendo a ciência que a nossa vivência é cada pro de mina, modelo Neymar Pizuneira deixa nós pisando fofo e a do Boax mano nos protege dos raios solar De lá lá eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando, vivendo a vida em paz De lá lá eu vou lindão demais Desce mais um gin que nós merece, acredita que acontece Humildade prevalece em várias quebradas Tag no cano, nós tá desfrutando daquilo que sempre sonhava Bebê não se espanta, se vê nós passar É de lei, é cena, nós roubar Mantendo a ciência que a nossa vivência é cada pro de mina, modelo Neymar Pizuneira deixa nós pisando leve e a do Boax mano nos protege do raio solar De lá lá eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando, vivendo a vida em paz De lá lá eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando, vivendo a vida em paz Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Liguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Tchau